bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal se você não for inscrito no canal considere se inscrever e o pessoal que esquece o like já deixa aquele like vocês devem ter lido o título do do vídeo né e já devem estar aí cientes do que eu vou estar falando aqui é é uma uma crítica tá mas vou fazer sem um resumão assim uma resenha sobre o que eu achei né minha opinião reforçando depois no final do vídeo tá é alguns comentários aí que a galera que tá né se você é fã boy do jogo se você tá hypado eu vou falar pra vocês que e se você criticou demais o jogo né eu andei pensando ponderando muito e assim não se estresse com que eu vou dizer que pra você que é fã boy tá é primeiro vamos começar aqui com os pontos positivos e vamos deixar os pontos negativos pra lá no final do vídeo tá então vamos lá bom galera é esse teste é o confidencial teste do new world que aconteceu aí esses três últimos dias né aconteceu desde sexta-feira tá então pegou o dia 31 de agosto dia 1 e dia 2 de agosto tá é um era para testar no servidor americano né nos estados unidos e um servidor europeu que esses são os servidores que a princípio vai rolar aí onde um do word a mas vai ter servidor no brasil vai ter servidor para américa do sul boa pergunta era para estressar servidor para ver o que se o jogo ia simplesmente ter queda né se é ter uma latência horrível e se a frequência com relação de largura de banda né e os spikes ou frizz dentro do jogo iria acontecer tá pra mim né eu tenho aqui fibra de 300 mega fibra ótica então o meu modem ele só entrega até por causa da minha placa de rede 100 megabits né não passa disso tá então eu não senti frizz e nem queda nem nada eu senti apenas uma questão de delay né às vezes eu o monstro tava em um determinado local meu personagem estava em um determinado local e simplesmente acabava aí meio que batendo né no no personagem e acabava que não acontecia o dano tá mas depois de um certo tempo eu resolvi meio que entre as suas me acostumar até digamos prever por causa do ping alto não fiz o teste de ping né como vocês sabem dá pra fazer o teste de ping através do gerenciador de tarefas é esse teste confidencial esse teste de estresse nos outros servidores acredito eu que tenho ajudado o pessoal da amazon né a melhorar essa questão é de latência né e também a não ter queda teve fila tá é mas essa questão é o servidor tá full e tal é ficar caindo eu pelo menos nas 10 horas de jogo que eu joguei vocês viram ali eu não senti essa queda sabe o meu servidor cai creche aí pum cai creche ou trava tudo e volta é como já ocorreram em outros jogos tá até no terra online beleza então assim é um alfa né é todo todo molde do teste que eu queria falar para vocês é realmente um alfa teste tá então assim não tem como vocês chegarem falar assim ah tá faltando isso tá faltando aquilo cara foi tudo feito em cima toda textura toda renderização que eu tinha criticado como alfa realmente eles vão melhorar muita coisa o a base entre aspas definitiva vai ser agora dia 25 de agosto não vai poder gravar e vai ser é o prólogo ou prequel né para quem não conhece vai ser digamos assim você jogou vocês que jogaram assim como eu no teste de estresse na versão confidencial e não gostou do jogo cara saiba que o jogo era isso daqui e agora o jogo vai estar igual o que vai ser lançado dia 25 tá isso é um entre essas é um fato né então assim eles deram uma base ruim para a galera ver como é que tava e muito provavelmente dia 25 é claro que eles vão ter que melhorar muita coisa ainda né mas é a gente no teste jogou alfa e agora vai vir digamos um pré beta dia 25 de agosto por uma semana vão ter mais coisas a fazer é eu como iniciante e eu não tinha jogado o alfa né até então senti algumas algumas questões aí é várias dificuldades sendo entre essas iniciantes mas eu já vou falar isso vamos aqui para parte das vantagens do game em si para quem gosta desse estilo de jogo tá entre essas sobrevivência né você tá ali perdido numa ilha então assim a questão de qualidade gráfica eu achei assim que vamos dar uma nota aqui de 1 a 10 eu achei 5 tá é tem muito control c control v né mas é um jogo que pelo menos é mais colorido por mais que é a parte noturna o jogo fica bem dark souls fica muito escuro assim a mas você tá acostumado com que cara terra online é black desert o perfect world né é essa parte mais rústica essa textura né rústica assim essa textura mais pra entre aspas é primitivo né e eu não tô acostumado meus olhos não estão acostumados com isso estão acostumados mais com uma renderização com uma texturização menos rústica mais entre essas virtualizado possível então o que que eu percebo que eles fizeram eles tentaram fazer como se fosse realmente um simulador entender entendeu eu não não vou falar assim que a textura é perfeita porque não é mas ela tá na média é agradável o visual é mas tem muita coisa repetitiva acho que até pelo simples fato de digamos você ter que ficar fazendo uma questão de sobrevivência então tudo que você é anda no mapa tudo é craft tudo é craft tudo é coleta tudo isso tudo é aquilo até tem indicadores ali coisa que vamos pegar assim último game que acredito que todos jogaram foi black desert online então qual que é a base do terra online do black desert para você coletar é você vê-lo meio que piscando no mapa algumas coletas ou você se aproxima e não tem um indicador com a bolinha ali tudo mais ou aparece assim arbusto é coletável não é coletável eles não precisam jogar isso na sua cara a todo momento porque meio que criou uma poluição visual mais a textura sem pro pra um propósito eu achei legal assim o propósito do jogo é ser um jogo rústico cara parabéns aí eu dou nota 9 entendeu de 1 a 10 assim a essa proposta beleza outra questão também que eu achei bem é interessante legal foi a dinâmica é de missões né ea iluminação assim com o sombreamento né tipo você realmente tem uma luz que ela não não buga assim propriamente dito né os reflexos são bem legal assim pelo menos as partículas de água isso eu achei bem legal isso daria uma nota 7 tá o áudio do game assim eu achei bem da hora também dou uma nota 8 né é uma vantagem bem legal eu como tenho é o 7.1 virtual no meu headset eu joguei de headset então eu escutava o cara martelando tipo dando uma achadada que era do lado esquerdo do lado direito aí quando o cara tava minerando no minério de ferro eu achei bem legal porque tipo meu personagem estava na frente aí eu escutava o cara atrás assim do lado direito aí eu virava a câmera pra olhar do lado direito foi caraca muito da outra questão também que vocês podem é árvore caindo de outras pessoas cortando árvore árvore e simplesmente claro ela cai e some ela não fica ali no chão mas ele dá aquele spike como falei é alfa talvez eles melhorem essa questão de renderização e tudo mais então isso achei bem interessante é a questão da dinâmica dos de alguns monstros assim eu dou uma nota tipo fica bem na média sim é porque ficou a você chega perto de alguns monstros que eles são é meio que mas isso que eu falei isso é por causa do confidencial teste ou seja isso daqui o jogo era assim então vamos ver o que vai acontecer dia 25 então não tem como eu ter um julgamento tão negativo um julgamento tão positivo se a proposta do game é essa cara então dentro da da proposta beleza agora o que eu achei assim como é desvantagem tá cumpriu o teste de estresse cumpriu mas pelo alfa ainda bem que eles vão melhorar é que assim é eu senti muito engessado né isso já foi várias outras pessoas também é falar a mesma coisa na questão da movimentação e da hitbox do personagem tá na questão de partícula da movimentação e profundidade com o terreno às vezes parece se você pega uma linha reta e deixa o personagem correndo você sente que você não tá necessariamente dentro do jogo entendeu então falta uma textura ali parece que o personagem está correndo é num lago de gelo assim deslizando então tipo é muito estranho fora hitbox pra você bater em algum outros locais assim também e você acaba digamos travando em pedra eu fui subir em um lugar lá eu fiquei travado entre dois locais assim aí eu tive que tentar fazer o shift e barra de espaço que é onde ele tenta pular o shift e corrida daí ele conseguia sair e subir né mas isso são bugs do dessa questão do alfa acredito que eles precisariam ter um barro um stuk quando você trava em algum determinado local né até aí beleza é outra falha também acredito que isso vai mudar é óbvio tem que mudar né mas assim vamos focar na parte de iniciante assim eu queria ir direto para fazer subir por exemplo engenharia para saber aonde que você encontra determinados materiais e o jogo por mais que nessa parte aqui tenha um desenvolvimento aqui no mapa tá vamos pegar aqui o mapa do jogo aqui no lado direito quando você abre o mapa ele mostra ali que tipo a os ele ele dá texturas do mapa tá texturas ali rústicas de novo por exemplo aqui a parte do oceano você vai encontrar pedra aí é que tem um desenho que representa mais ou menos a costa né que você vai encontrar a pedra e vai encontrar arbusto e daí você tem uma mal o churum land aqui que seria mais ou menos pequenas ilhotas onde você vai encontrar mais arbusto e vai encontrar frutinhas né que seria mais ou menos aqui assim nessa nessa região deixou pintar que o mapa que eu coloquei aqui então o que que acontece se você tem um mapa por exemplo um tutorialzinho aqui você vê que a parte do oceano vamos pintar aqui ó você vê que a parte do oceano então essa parte são essas texturas aqui certo até aí beleza a você vê esse cara mas onde é que eu vou achar óleo por exemplo a galera ficou com esse negócio do óleo perguntando no discurso gente onde é que eu acho óleo onde é que eu acho óleo seja para iniciante assim você tem que prestar muito bem atenção na questão de textura porque senão você não encontra infelizmente você não encontra algumas texturas determinadas que por exemplo o óleo aqui ó ele parecia um matinho né o pessoal fala cara vai fazer no pântano o que que eu achei que olhando esse mapa agora de fora do jogo porque eu não consegui entrar dentro do jogo agora né mas aonde que teria esse óleo aqui onde tem esse tipo de textura aqui eu vou até dar um zoom aqui ó esse tipo de texturização aqui ó né aonde você encontra isso daqui vermelho aqui aqui no mapa né você tá dentro do jogo eu não não achei entendeu não achei um símbolo parecido aqui ó agora é cheio tá vendo é o que mais se parece com esse carinha aqui ou não também aí você vai ser mineral eu só falar tem que nas montanhas né aí aonde que tem montanha aqui ó certo só que para quem é iniciante carne quer sair coletando quer explorar você perde muito tempo é que nem eu fiquei procurando pena aqui eu fiquei eu caí aqui na na luz na luz e luz de início ou luz começo né dá o primeira luz aqui né que o nome da cidade eu nasci aqui embaixo tá deixou só voltar aqui o ver se eu tenho ainda não contou ver não não vou ter mas o que acontece tem uma parte do mapa aqui que é uma ilha zinha eu fiquei nessa primeira cidade aí a galera falando pô mas pena tem tudo quanto é lugar seria bem legal assim quando você abrisse o inventário né ter a localização você clicar no item e aparecer assim ó igual tá aqui sabe sabe que nem pra quem jogou vai saber o que eu tô falando quando você domina o território e fica pintado em determinadas regiões do mapa seria bem interessante se por exemplo eu clicasse lá em pena e daí essa parte do mapa aqui ficasse verde aqui verde aqui e verde aqui ó nessas localizações você encontraria a pena a mas agora eu quero é por exemplo o próprio óleo né a óleo tem aonde a aí eu aqui ficasse verdinho sabe igual vocês estão vendo aqui que tem essa marca da água aqui em volta aqui assim ó desse local ficasse exatamente disso cara só marca região para mim é onde eu encontro as coisas a mas é que que você não explorou cara você perde muito tempo para quem é iniciante você pensa pô será que eu upo ou será que eu vou explorar entendeu aí que eu percebi eu percebi que no decorrer do jogo as próprias missões vão te levando a determinados locais então assim minha opinião e minha crítica né no jogo é assim tinha que ser mais intuitivo a mas se a propósito do jogo é você sofrer e você ficar explorando cara tibia isso aí para isso não tinha nada você tinha que ficar se batendo no mundo para chegar determinados locais e para você que é iniciante no game quando for jogar cara não vai eles vão mudar essa dinâmica mas assim teve gente que nasceu aqui em cima tá deixa por ver teve gente que nasceu aqui em cima no mapa teve gente que nem nasceu aqui embaixo teve gente que nasceu aqui na lateral teve gente que nasceu aqui em outro lugar então cada pessoa nasceu em um determinado em uma determinada em uma determinada cidade cidade principal a isso é bom isso é ruim cara eu acho que é legal porque cada um caiu em um lugar assim a propósito do jogo cada um ficou em um lugar mas os indicadores né que nem mostra aqui dentro do mapa deveria ter algo menos rústico ou seja essa textura aqui super parecida essa textura é parecida com essa textura aqui que é parecida com essa textura aqui ou seja muda não tem cores vivas cores fortes sabe eles deixaram isso mais para ser uma cor forte para a questão de dominância das facções né mas acredito eu que isso daqui é muito é muito suave assim sabe tipo a é marrom claro verde claro aí verde um pouquinho mais claro é marrom um pouco mais escuro e preto sabe tipo eles usaram umas coisas assim que no meu ver deveria ser um pouquinho é melhor pelo menos na questão do mapa então é tudo muito parecido sabe tirando só a questão das montanhas né mas enfim espero que eles digamos melhorem essa questão é outro quesito também que eu achei ele que nem eu falei pra vocês eu gostaria de jogar é de arma a distância só que o jogo não te fornece nas quests iniciais que acontece você pega a espada aí você ganha marreta e o arco e flecha não vem então assim eu fiquei pensando cara porque que não vem um arco e flecha demora entendeu você começa com uma espada e um escudo né na primeira missão depois vem marreta depois vem aí você vai fuçando lá você vai achando as caixas de suprimentos que são pouco aí você acha munição para arco e flecha e para mosqueta mas você ainda não tem um arco e flecha né então tipo achei meio problemático porque eu só fui pegar quando eu cheguei no level mais ou menos 15 ou 12 que eu achei sem querer dentro de uma caixa de suplementos de suprimentos lá matando os lobos que nem tinha missão lá que depois de muito é eu pegar leve e fazer as missões aí sim que eu ia voltar a missão e me mandar direto para aquele lugar aonde eu achei aqueles suplementos então é assim sei que está iniciando ou que vai iniciar no new world depois né que o jogo já tiver disponível mesmo eu vou gravar e falar cara o que você vai fazer quando iniciar foca nas missões porque as missões vão te levar a determinados lugares e você vai aprender entre essas o básico o jogo quando você abre ali no no p né do da progressão ou no car né depende do que o como você configurou o que que acontece infelizmente você tem a lista de material aqui o mapa o mapa aberto melhor né dando um zoom aqui no então nessa questão e que nem eu falei para vocês a textura é muito parecida então tipo é muito clarinho não tem eu precisava que fosse para pro para minha visão a cores mais vivas mas enfim o jogo é rústico paciência aí assim para você que está iniciando cara foca nas missões deixa para explorar o mapa se você tiver com muita paciência para explorar o mapa entendeu eu fiquei ele querendo porque queria fazer munição querendo fazer a flecha para me utilizar no começo do jogo eu fiquei preso nisso eu fiquei aquela sensação assim cara como é que eu não tenho um tutorial ensinando a fazer flecha ao a fazer munição porque provavelmente o jogo que empurra a usar pelo menos nessa versão de teste o jogo empurrava né que eu falei é minha análise aqui com base então achei que é você quer usar todas as armas não mas o jogo tem por exemplo para espada e escudo aí você vai lá você chega pega level 5 aí ganha martelo aí você chega level 12 ganha um cajado e eu fico meu cara cadê meu arco e flecha cadê o mosquito eu quero usar só achei nos suprimentos ou pesquisando muito então você perde muito tempo explorando a mas explorar é legal e divertido tá o propósito do jogo é esse beleza aí eu dou nota 10 mas se eu entro no jogo para ficar só correndo atrás de craft e fazendo craft e fazendo craft e fazendo craft então é um jogo de sobrevivência de craft então você não tem mais nada para fazer a não ser ficar cortando madeira e lenha o tempo inteiro sabe para quem gosta desse tipo de dinâmica beleza cara mas eu que quero tentar encontrar assim indicadores no mapa pode ser que venha uma melhoria assim melhor entendeu e eu que quero ter ali por exemplo a pegue sei lá 200 fechas gratuitos ou a o monstro por exemplo teve monstro que dropava espada tem gente que falar mas tinha que ser melhor cara outro todo monstro é caveira ou é caveira ou é lobo ou é javali achei lá um jacaré né os crocodilo mas técnica a mas é porque a ilha transforma as pessoas as pessoas morrem elas viram caveira é proposta do jogo cara beleza então é só o mesmo monstro com skin diferente aí até aí se fica meio assim mas e aquilo lá apresentação dos monstros que ia ter o urso de árvore ia ter o servo de árvore tinha missão de servo ali que eu achei na primeira cidade que é a primeira luz ali a luz primária sei lá cara first first light e que aconteceu eu não achei legal cara falei com a missão para matar servo só acho por que nem tem gente a mais quando você não explorou cara assim se eu tô no início e não tem os recursos tem que mais à frente no jogo tem que explorar o jogo me força a fazer exploração a proposta do jogo é essa eu digo beleza ok mas para quem está iniciando por exemplo assim você nunca jogou mmorpg na sua vida aí você vai lá e começa com new world e o jogo te apresenta só fazer isso 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 né você só vai fazer isso e isso aí você fica meio cara é repetitivo é chato é maçante porque você não tem informação nenhuma e eu não quero gastar cérebro memória decorando o jogo decorando o mapa se não tem nenhum indicador do game entendeu então assim a mas a proposta do jogo é essa pô então daí tem arque age tem lá o colo no design entendeu tem essas coisas sabe tem que tipo né se propor a isso sabe então assim só tem caveira em alguns esportes o resto você tem que explorar então beleza né aí ok mas se eles só te dão mais este força a jogar de espada e marreta porque você tem que gastar fazendo munição para arco e flecha mas não acho difícil porque o momento aí eu fui descobrir que o pessoal ali falou que cara por abaixo dessa cidade você vai achar um monte de ninho lá que vai ter tudo mais eu falei bom beleza então tá bom mas eu tenho que sair daqui de baixo eu vim para o meio da ilha aí quem explorou mais vai focar o mapa é um cubico é muito pequeno é muito repetitivo mas que nem para quem vai para o late game ou seja rush level que é uma coisa que eu vou ler para vocês cara você ficar iniciante explora o mapa acha as montanhas acha ferro e você vai lutar só de espada isso com base no alvo agora vamos esperar dia 25 para ver o que aconteceu mas assim o jogo tá jogável tá interessante é mais ou menos tirando a parte que o combate ficou meio engessado você que é iniciante não consegue jogar com armas de distância a não ser que você rush e vai fazendo as missões e daí você vai explorando o jogo vai te levando para explorar vários locais então faça isso se você quer rush a engenharia que nem eu descobri que para fazer engenharia level 3 eu precisaria ficar fabricando as armas básicas depois quando eu fabriquei as armas básicas de ferro aí liberei engenharia 3 ah e outra coisa também é desmontar itens cara todo item que eu dropava que era um pouquinho inferior da espada que eu estava usando eu desmontava então assim fica essa outra dica também desmonte os itens não vendam ou não joguem fora sabe era essa e o clique esquerdo do mouse e depois o f para confirmar no caso e né que eu mudei aqui as teclas de atalho é então você tem que desmontar todos os itens para você ter aqueles materiais né para fazer ali pelo menos no início antes se você não for um explorador eu não quis explorar eu tentei explorar ali no começo da folha pô cara será que eu vou ter que ir lá para o meio do mapa vou ter que ficar batendo cabeça esse tipo de jogo eu não gosto eu é minha é o meu é o meu dizer tá é a minha opinião eu não gosto de jogo que é tipo puzzle ou seja é muito quebra-cabeça entendeu esse tipo de jogo que é quebra-cabeça demais que não tem indicação eu não curto essa parte aqui do ressources location se não me falha memória tinha e depois não tinha mais então ficou meio estranho mas vamos ver o que eles vão gerar dia 25 que a gente jogou algo cru e daí eles modificaram modificaram e eles vão liberar dia 25 provavelmente vai ser a build já melhorada assim do alpha digamos é um pré beta e depois só em 2021 agradeço que a amazon fez isso isso que nem de novo se não for um prólogo para o senhor dos anéis tem muito muito boato aí e o pessoal do reddit também estão criticando fortemente o new world então se você tá com o hype lá em cima sobre o new world se você quer um jogo que realmente você só fica explorando e etc ah esqueci de falar da parte do ks também teve uma galera que se reuniu em grupo e lourava tipo 5 monstros e daí todos do grupo tem que bater no bicho pra simplesmente dar dano então vai uma pessoa bate no bicho vai outro bate ou seja tipo você não você que tá dentro do grupo isso é pelo menos nessa parte aqui do alfa fica algo bem ruim que se tá dentro do grupo você tem que atacar todos os bichos senão você não pega xp daquele determinado monstro aí vinha um cara de fora matava aí dois pessoas do grupo que não conseguiram atacar aquele bicho porque um cara deu ks matou e pegou xp e aqueles outros dois não pegaram xp mas isso muito provavelmente vai ser melhorado eu não vou falar de bugs porque é uma build pré alfa então teve monstro que ficava travado que nem tá mostrando aqui o lobo marrom que ficou pra baixo do chão teve gente que caiu pra dentro da pedra teve gente que ficou travado em cerca teve gente que é começou a nadar e daí não saia do lugar é teve gente que ficou voando né então assim é uma build de teste de estresse a build que supostamente vai ser melhor zinha vai ser a do dia 25 de agosto tá então assim se você gosta de exploração e gosta de pegar um jogo de sobrevivência entre aspas ele é um você pode jogar Conan Desire ou pode jogar o próprio dark souls tá agora com a proposta do do new world de ser um jogo aonde você estaria enfrentando várias pessoas estaria dominando território é você está upando as suas coisas ali e o jogo não te mostrar por exemplo não te dar falar faça tal coisa beleza o jogo mostra só que para você que tá ali no level oito no level 10 e você quer fazer isso antes de conseguir conquistar alguma coisa é chato e é maçante tá isso é um fato eu achei pelo menos nessa questão de iniciante a mas eu já cheguei lá no level 50 beleza level 50 por isso que eu falei ruxa level que vai fazendo as missões mas eles podem mudar spot 2021 tem muito para acontecer ou realmente o jogo vai a falência e eles fazem e criem o senhor dos anéis outra crítica também é referente a criação de personagem você não consegue diminuir a altura do teu personagem você só muda o rosto você não consegue diminuir ou aumentar a hitbox do seu personagem é referente a questão de pontuação aqui tá mostrando mas isso daqui já foi trocado também você ganha pontos fazendo coisas e treinando ou seja é um jogo de treinamento é um jogo de sobrevivência é um jogo que colandesa eu tá aí então assim não tem nada de novo entendeu no game em si é só uma dinâmica diferente então se você quer ser o top lá você vai gastar muitas horas algumas coisas formando o gringo dando e etc teve gente que nesse estreito pegou leva 50 pegou 200 em cada coisa mas talvez já sabia o caminho das pedras né e teve gente que simplesmente ficou explorando o mapa ficou usando para lá e para cá para descobrir pontos etc etc e etc teve um cara aqui tipo outra coisa que nem foi indicadores é de longe assim tava escuro e eu escutei o cara minerando ferro, mano, dentro de uma caverna dos lobos e eu falei, cara, eu vim aqui já duas três vezes e eu não vi esse maluco minerando ferro aqui e eu precisava de ferro pra fazer munição, pra fazer pólvora depois eu descobri que eu precisava de de um essência essência guinart, alguma coisa assim que você só conseguia desmontando um cajado de fogo e daí eu, no alquimista e daí eu já tinha acabado de pegar a missão do alquimista e eu ia abrir isso ainda, ou seja, você não consegue fazer nada em level baixo sem ter feito todas as missões possíveis pra o jogo te ensinar como é que faz as coisas eu espero que isso mude na próxima build, que seja mais direto, o pá level não achei difícil, mas a proposta do game não é o leveling entendeu? A lore é fraca, não tem, ah, você caiu na ilha o sindicato tá invadindo, tem que fazer isso tem que fazer aquilo, etc eles te vendem uma história bem chuchada a questão de ouro que eles dão nas missões eu achei bem pouco o pessoal coloca itens que são muito caros na questão de fabricação mas assim é sobreviver você vai jogar a maioria do teu jogo sozinho praticamente dito a não ser que você monte o guild a não ser que você monte o clã e fala que eu estou em tal lugar mas é um jogo que você vai perder muito tempo e pra quem trabalha e pra quem estuda perder esse tempo não é legal entendeu? não é muito da hora eu também outro problema dividir itens eu clicava no item pra dividir aí um rapaz falou ah, mas você tem que ir lá e clicar e arrastar em cima do ícone cara, coisas básicas assim que são comandos que não tinha nesse teste que talvez ah, aprenda a dropar item aprenda a dividir item sabe, esses estruturais que eles tem que forçar mesmo que não dê pra sair não dê pra esquipar outra coisa também que deu problema foi no acampamento o acampamento pelo menos nessa versão nessa build é, você pegava a missão entendeu? você pegava a missão é, no level 10 ou 12 lá pra daí liberar o acampamento e eu falando cara e o rapaz falando não, mas é na ilha principal cara, eu tava numa ilha fui pra uma cidade primeira e o cara confundiu entendeu? eu falando não é, você pega com uma missão e eu falando cara eu tô na ilha principal então assim é, eu tava no na aqui embaixo no mapa né eu deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ah cadê eu tava mais pra baixo aqui ó mais ou menos aqui ó tá eu tava mais ou menos aqui no mapa certo e o que que aconteceu? deixa eu aumentar aqui eu tava bem aqui ó nesse ponto do mapa e daí onde que eu fui pegar a quest? aqui na cidade a cidade é mais ou menos aqui ó ou aqui ó então eu tive que pegar uma quest aqui ó entendeu? então o cara falando não, mas é na cidade inicial eu pensando que a ilha inicial era aqui e enquanto a cidade inicial era aqui então tinha uma quest pra fazer muito tempo depois você anda aqui e tal chega na cidade e vai fazendo aí que tinha então provavelmente é assim você sente problema sendo iniciante no jogo? sente muita dificuldade isso pode não atrair ninguém? cara, pode isso muito provavelmente vai acontecer pra quem tá iniciando o jogo é um jogo que não é fácil faça todas as missões faça todos os tutoriais porque realmente é chato é o jogo não me ensinou a dropar item não me ensinou a dividir item eu não sabia que tipo quando eu clicava em dividir ficava um símbolo aqui eu clicava aqui tentava arrastar e não ia aí depois o cara falou cara clica realmente e arrasta aí você divide aí eu realmente cliquei e arrastei e aí foi aí eu falei cara, como assim? eu já tava fazendo isso entendeu? então é um negócio meio que absurdo assim, sabe? eu fui tentar dividir fui tentar fazer coisas básicas do jogo sozinho e não funcionava então assim eu espero que tenha muita gente falando ah como o prize skill como dividir itens como forjar tipo tem forja tem fundição tem cortume o cara fala assim ah você tem que ir lá no negócio de couro cara que negócio de couro é no cortume entendeu? ah pra quebrar pedra lá se não me engano fundição alguma coisa então ah você tem que ir lá na fundição não mas tem que ir lá no quebra pedra se as pessoas não utilizaram o próprio alguns jogos em inglês não tem como ajudar ninguém mas enfim é isso vamos ver o que vai lançar aí na próxima build essa primeira build tava bem ruim assim de modo é jogável é pra quem queria explorar e não conhecer o jogo foi pouco tempo então assim eu acredito que eles deveriam devem na verdade deveriam porque eles não vão fazer eles deveriam deixar pra dar wipe deixar a galera explorar tudo e ir melhorando o jogo de fato mobilidade isso e aquilo e atualizando eles deveriam mesmo porque o jogo você fica na vontade ah não consegui fazer tal coisa ah então eu vou explorar mais ainda então eu vou acreditar em quem já pegou level mais alto sabe porque tipo você tem que ficar fuçando então você perde muito tempo de vida nisso ah mas eu consigo fazer isso em uma hora de jogo cara não em uma hora de jogo você não consegue fazer muita coisa entendeu então você precisa ali eu tô aqui com deixa eu ver quantas horas que eu tô aqui que eu nem lembro cadê ah resetou ah não tá aqui já tiraram aqui enquanto eu fazia o vídeo eles tiraram o jogar aqui joguei mais ou menos aqui deu 9 horas e 40 mas enfim eu que joguei 9 horas do jogo cara só quebrei cabeça pra tentar descobrir várias coisas sem ajuda de ninguém então assim você não tem um database você não tem ah mas você tá com isso cara eu não quero ficar queimando cérebro localizando as coisas ah mas a proposta do jogo é essa beleza não é toa que tá sendo criticado no reddit por muitos jogadores eu sei que muita gente não vai gostar desse vídeo que vai falar ah eu parei de assistir em tal lugar ah eu parei em tal não sei o que putz nem vou comentar eu vou deixar aqui o texto tá uma crítica feita aqui referente aos pontos negativos né e aos pontos positivos se você não aguentou ver o vídeo até aqui mas assim o teste de confissionalidade de teste de estresse cumpriu o papel eu achei que cumpriu entendeu então assim se eles adiaram o jogo e se vai ser um prólogo pro senhor dos anéis bom daí só lamento porque foi um baita clickbait aí de digamos ser ah é um jogo inovador aí você vai dizer assim cara não é ah é um jogo que cumpriu o que promete olha se eles queriam full loot ou se eles queriam um jogo de sobrevivência ficou um jogo de sobrevivência entendeu ficou um jogo onde você se perdeu numa ilha explore tudo e depois faça mais nada e fique upando life skill se você gosta desse tipo de jogo cara beleza não tem problema nenhum mas agora se você quer um jogo que tenha um dinamismo que tenha indicadores melhores pra você não ficar se quebrando ah como que upa provisão como que upa cruzimento ah o que que eu preciso fazer pra upar tal coisa e você digamos aqui ó por exemplo você tem que tem uma deixa eu ver se eu mostro pra vocês tem uma parte dentro do jogo que mostra assim ah é eu preciso construir tal coisa lá no no pene eu preciso é fazer ali carne mas só tem os ingredientes você não consegue passar o mouse e ver de fato qual que é aquele ingrediente a não ser que você vá lá na cozinha ou no no provisionamento daí você abre lá ou seja você tem que ir correndo até a cidade pra daí entrar na função pra ver de fato qual que é o nome dos materiais que precisa pra fazer tal coisa sabe ah e aonde que eu acho tal coisa pô tinha que você clicar e ter ali os indicadores no mapa entendeu isso ia ajudar bastante não você tem que ficar explorando decorar os lugares mas eu espero aí que o pessoal crie um database e vamos esperar pra ver o que acontece quando tiver uma build pronta acho que a build de agosto eles deveriam deixar lançado pra ter vários databases pra ter informação acho que sim mesmo que eles vão mudar depois eu acho que eles realmente precisam deixar pro povo criar a database sabe criar mais informações sobre o jogo é um jogo que ah se virem aprendam a como jogar e tchau entendeu isso é bem problemático sabe mas enfim vamos aí deixar o hype baixo eu sei que muita gente e tá fanboy do jogo então paciência beleza então acho que é isso se você gostou do vídeo deixa aquele like se você concorda com isso também se você não concorda diga ali os motivos plausíveis mas comentário com xingamento e etc eu vou tá excluindo entendeu eu só achei que o teste de estresse cumpriu o papel dele vamos esperar a gosto pra ver o que que deu da build jogável e minhas sugestões eles deveriam deixar aberto a não ser que alguém crie um private né que nem fizeram com o BDO o BDO lançou e criaram um servidor piratão lá pegaram os arquivos do jogo vazaram e tudo mais certo então acho que é mais ou menos por aí beleza até o próximo vídeo e fui